Motumbashi, salve a força dos nossos estrais. Aqui quem vos fala é Márcio Sumalik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar sobre moralidade, anoralidade e imoralidade. Dentro do culto de Quimbanda não existe essa moralidade cristã. Porém, dentro do culto de Quimbanda não existe imoralidade. O que existe é a moralidade. Dentro do culto de Quimbanda existe a moralidade. Ser imparcial perante os fatos. O caminho do meio. Não ser meio moral, essa moralidade cristã, e não ser imoral. Muitas pessoas têm essa ideia errônea, pensando que o Quimbanda está a todo momento ali praticando o mal, simplesmente por não gostar da cara de alguém, simplesmente por ter discutido com alguém, por algum motivo está ali praticando o mal, fazendo destruição, destruindo famílias e etc. Não funciona dessa forma. O Quimbanda, ele está a todo momento tendo uma reforma íntima, tendo um crescimento espiritual. Ele não tem uma bengala para se apoiar, para esconder ali os seus erros, uma máscara ali para colocar e esconder ali os seus erros, esconder ali aquela escuridão que está dentro do ser humano. O Quimbandeiro não significa que ele seja, como dizia assim, se ele seja o bonzinho, que ele seja o santo, não, não é isso. Mas ele está a todo momento tendo uma reforma íntima, crescendo espiritualmente. Ele está a todo momento se consertando, ele está procurando ali a sua evolução espiritual. E também entendemos, pelo menos dentro do nosso grupo de Quimbanda, dentro do nosso chão de Quimbanda, entendemos que seria contraditório ter ou seguir algum tabu ou essa moralidade. Por que sacerdote? Nossos ancestrais foram perseguidos, massacrados e queimados vivos no nome dessa moralidade cristã. Então, para nós seria contraditório seguir isso. Mas não significa que somos contra, que somos antigos que perseguimos, não. Simplesmente seguimos o nosso culto, se preocupamos com o nosso culto, se preocupamos com a nossa evolução espiritual. Seguimos o nosso caminho e deixamos o caminho de cada um. simplesmente seguimos aquilo que acreditamos. Espero ter esclarecido sobre isso. Um forte abraço a todos e salve a força os nossos ancestrais. Lá no eixo, eixo bojubá. Lá no eixo, eixo bojubá. Lá no eixo, eixo bojubá.